Olá, sou a Rita e eu não venho fazer este vídeo para gozar contigo nem para brincar. Eu só venho fazer este vídeo só para te fazer uma pequena chamada de atenção. Hoje é domingo, amanhã é segunda. O que é que tu vais fazer amanhã? Amanhã começa a segunda-feira, começa uma nova semana e tu vais trabalhar às 7 da manhã ou 8 horas. Talvez vais ter que levantar 2 ou 3 horas antes para estar no teu local de trabalho a tempo e a horas. Depois vais sair por volta das 6 horas, 7 horas. Se calhar se apanhares trânsito, chegas lá para as 10 horas a casa. E isto só para te dizer o que é que eu vou fazer amanhã. Amanhã vou-me levantar à hora que eu quero. Vou almoçar à hora que eu quero. E aliás, eu onde quero também. E vou fazer aquilo que eu quero. Porquê? Porque eu estou na Empower Network. É um projeto que me dá essa liberdade de fazer aquilo que eu quero. E de ter o meu tempo. Entendes? E isto tudo porque eu antes também fazia a mesma coisa que tu tinha. A minha retina diária. Cansei-me. E eu ficava à espera que as coisas mudassem e as coisas não mudavam. E cheguei a um pequeno ponto que pensei. Não. Não é eu estar aqui parada à espera que as coisas mudam. É eu é que tenho que mudar. E então fui à procura de um projeto deste. Que era a Empower Network. É fabuloso. Eu ganho 100% de tudo aquilo que eu vendo. E isto vender não é produtos cosméticos. Não é nada disso. São produtos de formação. Para o teu desenvolvimento pessoal. E são teus. Tu pagas. São teus. Isto é como tu queres ser médico. E tens que ir para a universidade. E tens que pagar as tuas propinas. Tens que pagar a faculdade. Tens que pagar os teus livros. Tens que pagar a tua alimentação. E se calhar às vezes vives em... Em momentos difíceis. Para alcançares a tua perfeição. E aqui. Pronto. É isso. Como eu te costumo dizer. Tu amanhã vais-te levantar às 7 da manhã. Eu de cá vou levantar às 10 da manhã. E vou-me espreguiçar e vou dizer liberdade. Porque eu vou estar em casa. Vou estar com as pessoas de quem eu gosto. E vou fazer aquilo que realmente eu quero. Entendos? E espero que estas palavras te façam refletir. Que a mudança está em ti. Não está em mais de um lado nenhum. Atenção. Tudo bem. Tchau, tchau pessoal.